Toca o tango, vai, faz assim, isso, vai, toca, sorri e toca, vai, toca o tango, vai, isso, muito bem, agora é rapidinho, rapidinho, hein, vai, vai, toca o tango, isso, 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 cruza, dá cruzadinha, cruza o bracinho, ele foi lá, tirou os dois, Gabi, Gabi, manda ele fazer a cruzadinha com o braço, faz assim, ó, montar assim, cruza, isso, vai dar, agora o tango, vai, olha o tango, vai, isso, vai bem, olha o ritmo, é baguete, hein, muito bem, agora é pra acabar, hein, acabou, manda beijo agora, beijo, isso.